Fala galera, meu nome é Michael, meu nome é Marley, e esse é o canal GameBash Vamos iniciar com vocês aí uma gameplay do jogo clássico, jogo de 164, Mario Kart Vou jogar com o meu irmão aqui, a dupla, pra gente fazer uma brincadeirinha aí, valeu? Bora lá Bora lá É um jogo nostálgico aí que, com certeza, quase todo mundo que gosta de game já jogou esse aqui Vai começar a manhã Vai começar no 150 agora Vai começar logo no Mario É mais light, né? Vamos lá, vou escolher o Mario Eu escolhi o Mario Tá bom, pode escolher o Mario Eu escolhi o Mario Boa lado Vamos com o Mario Kart Rei da banana Rapaz, não é Aí, esse aí é difícil pra carra, mano? Não, mais difícil, isso aqui é mais difícil, isso aqui é a radicórica 150 Quero ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá ficar tenso Vamos lá, rapaziada Ih, fiquei pra trás aqui, viajando na banana Isso aqui já é pra mim Ih, rapaz, ficou pra trás Eu tô te falando, eu te falei que você é raro? Caralho Eu falei que você era... eu falei, eu disse Caralho Eu não quero o que mais não, cara Ih, consegui não Nossa, perdi posição agora, hein Vamos caçar agora muito, vamos Não pegasse uma mão na pista Rapaz, vamos embora Eu pensei que... Eu lembrava como eu ia gravar isso aqui, né Mano, mano Eu não assurro, mano Eu ganhei estrelinha, hein, amor Te deu estrelinha de saber que você deu estrelinha na pena, mano? Tá de novo Perdi o... eu não lembro Perdi, perdi Caraca Vamos embora, vamos que vamos Tornou um fantasma agora Tá em terceiro? Em terceiro É muita habilidade aqui, meus... Esse grampi pra você aí, vai ser fome, ó Por que ele derrubar? Bora Bora Criar posição nova, olha lá Bora Bora Pita Uau Entendi Terceiro Menos mapas Só, deu pra mim, pra ficar dentro Deu ruim Deu ruim Muito rápido Meus pensamentos não estão, não Nossa, os cílios não estão muito rápido, não Caraca Cheguei no último E o último É difícil, eu falei, foi difícil, foi difícil Puxa, eu jogava fácil É, o tempo se passou Nesse momento eu copia lá, hein? Bora vai Nessa aí eu sou prato Vamos lá, vamos lá, hein? Um Vamos lá, que saiu de caralhado, hein? Não pare Peguei nada, passei no dentro dos dois Mano, como eu consegui passar no dentro dos dois sem pegar nada? Ah, foi um caminho final, boa Caralho Nossa, velho Muito estreito, o Pista Não, não valeu, não valeu isso, não valeu, não valeu Caraca, que é muito grande o cara, tá Pista Vambora, vamo que vamo Cara, vou jogar depois, vou jogar lá, tá mais fácil Não lembro, bota, não joga com isso não Vambora Tem muita técnica Ih, ela tem condição não, como que é, tá, não faz aí Não lembra lá, não, tudo bom com um ponto de tragação Que parte doida Ah, eu caí lá embaixo Ah, perdi posição agora Mas como eu disse, é um jogo de muitas possibilidades Uma hora você tá em primeiro Nossa, eu me acertei da própria parada, mano, não acredito que eu fiz isso Tá bom, né? Vou cair de novo O bot vai se perder Tá de sacanagem Toma aí, esse rasinho aí, que fica legal, hein? E aí, que vai Caraca Olha o Digoidedone Toma Entendi E aí não sei como a pessoa contou mano, tá tudo... Real, isso aqui não tem, é estranho isso aqui. Esse aqui. Não, não tem nem uma volta ainda cara, não tem noção. Não tá na terceira, eu tô na primeira ainda, vem pra ver aí. Que isso? Se não não é volta ainda. Pô, caí duas vidas ali em baixo, cara. Eu tô em último. Não, porque vai pra confundir mano. Muito difícil essa parte aqui. Mas vai pra confundir não. Não, mas vai pra confundir não. Pô, vai ter que... Eu tô em último também mano, eu tô em último. Foi o primeiro não. O que nem que não passou? Pô, pega o seu to escrito de novo. Vou pegar o meu, né? Ah, caiu ele embaixo, velho. Peguei alguém? Falei que eu peguei alguém? Ah, tu tá perto de mim, velho. Tu pegando ele. Cara, por olhar pra sua tela, acabei caindo, mano. Olha o robozinho, acho ali. Vai passar, velho. Toma. Ah, curva de Osho esmagou. Nossa, o bicho tá dando... Nossa, velho, eu tô muito longe. E Osho tá imprimindo, tá ligado. Nossa, eu tô em sexto, eu tô em sexto. Eu sei lá, vou fazer a terceira volta agora. Cara, você não tem como desistir, não? Segue. Esse mapa tem várias entradas, assim. Cara, que vergonha. Tá se recuperando, tá prezendo de novo, hein. Cacau! Se não fosse, guardei ali, hein. Oh! É, não tá lento agora, parceiro. Caraca, mano. Quer cortar caminho, mas não adianta não, hein. Nossa, hein. A mesma vez, meu. Passar isso logo, você sabe vergonha, mano. Não, 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 não um ae você e uma primeira gotta não começou na minha frente ainda e não elenco o de baixo É, óbvio, né? Eu vou sempre lá de cima. Caraca, velho, viajou agora. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.